A cada vez que aparece mais coisas novas de Dragon's Dogma, mais eu quero jogar essa bagaça, mais legal parece, e parece que tá sendo um jogo feito com bastante cuidado e com bastante carinho. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar 10 detalhes que Dragon's Dogma tem, que faz ele parecer ser incrível e que me faz ter cada vez mais hype pra jogar esse negócio. Então vamos falar dele aqui, lembrando que ele tá com um descontinho lá na nuvem, se você quiser garantir o seu já, aí antes né, então já clica aí na descrição, vou deixar o link aí, e clica aí também se participar, concorrer aquele Play 5 maroto. Então, vem comigo pro vídeo, vamos falar aqui desses detalhes de Dragon's Dogma 2. Bem, a primeira coisa é que o jogo terá mais de mil NPCs dentro do game, são NPCs com histórias únicas, motivações, eles reagem ao que você faz, então dependendo da forma como você tá, se você tá empunhando a arma, etc, eles vão reagir, eles possuem rotinas, então tem NPCs que você só encontra de noite, por exemplo, né, então você tem que esperar, ficar de noite ou esperar. Por exemplo, se você quer utilizar um serviço de uma carruagem, que é uma das formas de viajar no jogo, você às vezes tem que esperar o NPC acordar, tá de noite, mano, ele tá mimindo, ele tá no horário dele de descanso. Você vai ter que esperar ali pra rolar o serviço, igual na vida real mesmo. E além disso, esses NPCs, né, você vai tendo uma relação com eles, e você se aprofundando mais na relação, você vai desbloqueando as side quests e quests relacionadas a esses NPCs. Inclusive, tem um NPC que a gente vai melhorando os laços com ele, e esse NPC é especialista às vezes em, sei lá, ser um arqueiro mágico. Então você pode aprender coisas ou virar a classe arqueiro mágico, porque você estreitou laço com aquele NPC que é um tipo um mestre naquela parte ali, naquela vocação. Então isso também é uma coisa muito legal. Caso seja tudo isso mesmo, ele tá me dando uma vibe do que seria um jogo medieval feito pela Rockstar, que tem bastante carinho ali, com detalhes, pelo menos com NPCs e rotinas, né? E isso me parece ser bem promissor dentro do jogo. Uma das coisas que você pode fazer, mas também pode dar errado, é entregar itens falsos. Pois é, se um NPC te pediu uma chave, por exemplo, você pode tentar entregar uma chave falsa, uma chave errada, e ver se passa. E se passar, beleza, você vai concluir, você vai passar. Tá, existem algumas formas opcionais, inclusive, de você passar quests, por exemplo, e conseguir progredir. Algo semelhante que ocorre com Baldur's Gate. Eu não sei qual vai ser o nível de intensidade disso, mas só o fato de você poder falsificar itens pra entregar NPC é um detalhe que eu acho muito legal. E no jogo nós temos muitos monstros, né? Monstros que são derrotados de formas diferentes, de pontos fracos diferentes, e que te surpreendem de formas diferentes. Mas uma coisa que tu pode fazer é atrair monstros pra cidades próximas. Assim como acontece mais ou menos no Skyrim, onde os guardas vão lutar, aqui algo semelhante vai rolar. Alguns NPCs da cidade vão atacar, outros vão fugir de medo, e no fim você pode ter uma ajudinha extra ali pra derrotar alguns monstros. Então, é um detalhe bem bacana como os NPCs, em geral, reagem também quando você atrai alguns monstros pra cidade. Mas toma muito cuidado, porque alguns NPCs podem falecer no meio da batalha. E se for algum NPC que você tem quest, que você tem alguma relação, ele vai falecer. Você pode ressuscitar, existem um item que é raro e que dá pra ressuscitar esses NPCs. Então, é aquilo. Você vai ter ajuda, mas você vai ter um risco de perder quests, de perder personagens que poderiam ser interessantes pra você e talvez você nem sabia. A princípio, você pode utilizar, pelo menos até então, uma parte de monstro pra você utilizar no combate. Isso porque, ali na classificação do jogo, ele fala um pouquinho, né, sobre o jogo ter algumas coisas gráficas e tal. E ele dá um exemplo na classificação, que é você pegar a cabeça de um inimigo e utilizar como arma. Eu pensei na medusa que a gente tem, mas também tem um outro inimigo que ele utiliza a própria cabeça ali na mão, que é algo bem interessante. Então, a gente pode, talvez, pegar parte desses inimigos e utilizar no combate, talvez de uma forma limitada ali, pelo menos. Outra coisa muito interessante é a forma da inteligência artificial dos peões, ou dos pawns. Eles são ali, pessoas, né, controladas por inteligência artificial, só que eles usam uma espécie de aprendizado, o que é muito interessante. Além de, por exemplo, os pawns terem uma espécie de conhecimento, então, se o pau conhece ali, eu vou falar peão, pelo amor de Deus. Se o peão ali conhece a língua élfica, ele pode traduzir linguagem élfica que você não tá entendendo de alguns NPCs. Mas não só isso, ele aprende. Então, se, por exemplo, o seu peão, você fez uma quest junto com ele, e uma outra pessoa, um outro jogador, está utilizando aquele seu peão para a quest dela, você pode optar por deixar esse peão te guiar, porque ele já fez aquela quest com você. Então, né, se o peão que você pegou, contratou de outro jogador, já fez aquela quest que tu tá fazendo, ele vai poder te guiar, porque ele tem na memória dele, de inteligência artificial, que, é, ele já fez essa quest, ele sabe o caminho, ele sabe mais ou menos os passos, e ele vai te auxiliar nisso. Cara, isso é muito legal, é muito interessante, e eu achei muito criativo, aí, né, por parte do Dragon's Dogma 2. Sim, os paus, os peões, podem ficar doentes, como a doença chamada de Dragon's Play, ou Praga do Dragão. Essa doença é algo causado pela viagem dos paus entre os mundos. Eu não sei se, sei lá, o seu peão ali tá sendo muito utilizado por outros jogadores, ele vai ter mais chances de ter essa doença, mas é algo que pode acontecer. E o que acontece? Quando você pega essa doença, né, eles ficam muito fortes, os peões, eles ficam extremamente mais fortes, mas, de acordo com a lenda aí do jogo, quando os sintomas dessa praga, né, atingem o estado final, eles vão causar uma devastação, uma calamidade, tá? E você não sabe muito o que vai rolar, basicamente isso aqui fica sob mistério. Não sei se ele vai virar um monstro e você não vai poder utilizar mais aquele peão, eu não sei se isso pode estragar o peão de outros jogadores, você fazendo isso, ou se só vai sendo seu mundo. Eu não sei se ele vai se tornar, virar contra você, e se talvez tenha uma cura. Eu acredito que tenha uma forma de curar isso, mas é um detalhe curioso e, né, só do fato dos peões viajarem, eles podem ficar propícios a ter a Dragon's Play, o que é algo, no mínimo, peculiar. E aqui vão mais alguns detalhezinhos legais. Um deles é que, quando você é pego por alguns monstros, ou alguns bichos, por exemplo, e eles te jogam, às vezes eles te pegam, te jogam de alguma altura, dependendo do seu pau, pode estar ali embaixo e ele pode te segurar e evitar você tomar dano de queda. É um detalhezinho muito bom. Você pode derrubar monstros, por exemplo, perto ali de rachaduras no chão, e utilizá-los de uma forma de locomover ou acessar pontes, pra ir pro outro lado, ao mesmo tempo que você ataca esse monstro, o que é genial. E eles também podem te dar voadora de vez em quando. Uma coisa que chamou a atenção é o fato de você poder fazer comida. Assim como o Monster Hunter ali, que também é da Capco, você pode fazer comida, se preparar nos acampamentos. Só que o que chamou a atenção é que a qualidade ali da comida é algo muito bonito, ficou muito bem feito. Acontece que essas sessões de você cozinhar a própria comida, elas foram filmadas de verdade. São imagens reais. Não é 3D, não são polígonos nem nada. Então, né, agora que você sabe disso, você provavelmente, toda vez que você for jogar Dragon's Dogma, for fazer algum prato, você vai ficar com fome. Eu já ficava com fome em Monster Hunter, tem uns pratos bonitos. E você sabendo que isso aqui são imagens reais, mano, aí que dá mais fome mesmo. Não tem como, né, cara? Mas é muito legal e é um detalhezinho ali, né? É só de curiosidade mesmo, mas é bacana. E por último, está em relação ao fato da gente ter um criador de personagens bem detalhado, cara. Sim, a Capcom liberou aí uma demo e uma demo apenas de criação de personagens. Onde a gente tem uma variedade ali muito grande de opções, customizações que a gente pode fazer. E não é por menos, né? A galera começou a criar diversas coisas, desde as mais bizarras, desde as mais normais, mais bonitinhas, né? Tipo, eles criaram uma versão do Kratos que ficou bem legal, ficou bem parecida, né? Criaram outros personagens aí que ficaram bonitos. Então a gente consegue construir personagens bonitos. Eles construíram a Lei de Zéu do Baldur's Gate 3, cara, que ficou idêntica, idêntica, cara. Parece que tirou print de Baldur's Gate isso aqui, né? Mas também a galera está criando umas bizarrice, né? Os caras criaram uns monstrengos feios do negócio, criaram uns bonecos bagulhos com uns troncos tudo truncho, criaram o Salsicha do Scooby-Doo, maravilhoso, né? E criaram umas coisas bizarras, tipo esse cara aí, né? Que ficou monstrengo. Parece que é um bicho que saiu direto de um Resident Evil. Sei lá, mano, de um jogo de terror mesmo. A Capcom poderia utilizar esse design aí pra futuros monstros nos jogos dela, inclusive, que ficaria bem assustador, né? Ficou muito bizarro as coisas e as possibilidades que a gente pode criar dentro do construtor de personagens. Então é uma coisa bem variada. Dá pra se aventurar e brincar bastante aí, né? Inclusive a demo está disponível aí, dá pra brincar nisso, né? E é bem legal como é que é as opções que ela também deu aí pra gente criar os nossos bonequinhos no jogo. E, meus queridos, é isso aqui, basicamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Até a próxima aí. Tchau, tchau.